A todos do YouTube eu apresento o meu aquário, esse meu aquário ele tem 450 litros, eu tenho três filtros dentro desse aquário, eu tenho dois Oscar Bronze, sendo um véu e um normal, dois peixes jaguar, um Jack Dyson azul, o peixe gato, eu tenho um pintado, tenho peixe papagaio e todos esses componentes, todas essas variedades de peixe. É um aquário já considerado um aquário jumbo e todos que querem começar é um tipo de peixe fácil para lidar. Olha, 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 olha.